E aí, senhores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, da mesma forma que eu cá estou. Senhores, a gente sabe que o trabalho é o que gera circunstância para ganho financeiro, correto? Precisamos trabalhar para ganhar dinheiro, né? Até onde eu sei, de forma honesta, não há outra maneira de prosperarmos. Precisamos trabalhar para então prosperarmos financeiramente. O dinheiro não vem sem trabalho. Se vier sem trabalho, alguma coisa errada não está certa, né? Infelizmente, se vê muito esse tipo de ganho. Mas, de forma honesta, tem como ganhar bem e trabalhar pouco? Ou a única forma de nós ganharmos dinheiro é através desse trabalho escravo debaixo desse sol tenebroso? É exatamente isso que eu quero falar com vocês, conversar com vocês hoje. Fique até o fim, quantidade e qualidade. Se não é inscrito, se inscreva, curta e aba de comentários, é livre para você expor a tua visão, a tua opinião. É comovente, tá? Realmente comovente. Eu me coloco de forma empática na pele dos irmãos aqui desse canal. Porque eu já fui CLT. Já trabalhei em inúmeros trabalhos CLT e sei o quanto angustiante, o quão cansativo, escravizante é, né? E é nessa visão que eu faço, que eu quero dar essa mensagem. Pois, entenda uma coisa, gente. Não é a quantidade de dinheiro que vai resolver a vida de vocês. Não adianta vocês ganharem muito e serem escravos, tá? Não adianta vocês virarem mortal para trás, carpado, para fazer dinheiro. E você não ter tempo, nem saúde, nem energia para poder utilizar esse dinheiro. O meu grande segredo na vida é trabalhar menos. E dentro dessa lógica de trabalhar menos, quando eu falo trabalhar menos, é trabalhar de forma inteligente, estratégica, tá? Para então ganhar bem, trabalhando pouco. Mas não é isso que eu quero que vocês entendam, não é isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça. A lógica não é trabalhar pouco. É trabalhar o tempo ideal para, nesse tempo trabalhado e empreendido, o que se ganha é equivalente ao esforço empreendido. Porque, se nós formos analisar essa lógica que eu estou falando aqui, o trabalho CLT, ao meu entender, é um esforço absurdo, um esforço tenebroso para um ganho medíocre. Um ganho ínfimo. Um ganho desumano, tá? E, ao meu ver, naquilo que eu entendo, naquilo que eu compreendo, uma das maneiras, se não a maneira mais interessante, acessível para todos, para conseguir ter renda, trabalhar, vamos dizer, menos, viver mais a vida. E, então, conseguir ter um ganho financeiro equivalente é com a internet, é com a produção de conteúdo, é com o empreendedorismo, talvez um ou outro concurso público, dependendo do que você vai fazer, tá? Porque é exatamente isso que, essa é a proposta desse vídeo, essa é a proposta que faz sentido viver, que faz sentido se viver. E é isso que eu já desfruto há muitos anos na minha vida. Eu não quero desculpas nos comentários, tá? Não quero desculpas de pessoas que, ai, mas você é assim, você é assado, você fez isso, você fez aquilo, ai, a minha vida não dá, é família, é filho. Cara, eu não quero ouvir isso. Desculpas, 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 tá? Mano, dá os seus pulos, dá o teu jeito para se ter um plano B, para se empreender, principalmente na internet, aonde você pode trabalhar do conforto da tua casa, tá? Do teu quarto, na tua tranquilidade, na tua paz, sem precisar pegar carro, trânsito, encheção de saco, tumulto, barulhada, falatório. Não estou falando que vocês vão ganhar milhões, não. Isso não existe, tá? Essas propostas de ganho fácil, de que trabalhar na internet, trabalhar de casa é um trabalho tranquilo, vai trabalhar pouco. Talvez você trabalhe mais do que você trabalhou num CRT. Só que você, através da possibilidade que a internet te dá, por exemplo, você vai estar fazendo aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente ama. Então, independente do tempo que você trabalha ao longo do dia, você vai estar satisfeito, você vai estar conectado com o teu propósito, fazendo aquilo que você ama. E tendo resultados financeiros escaláveis, que nenhum trabalho CLT vai te dar. Esse é o ponto desse vídeo aqui, tá? Entre várias outras oportunidades, possibilidades, para que você, então, consiga se livrar desse muito trabalhar e pouco receber. É, pensando nisso, tá? Eu e o Brian, o monge moderno, criamos um segundo desafio, que é o desafio da disciplina, do foco, do propósito, para você conseguir empreender na tua área. Para que você consiga se livrar de uma vida que você detesta, de um trabalho que te sobrecarrega, que te escraviza. E qual que é a proposta desse desafio? O desafio da alta performance, desenvolver em você um forte propósito, desenvolver disciplina, foco, propósito, como eu já disse novamente, que é a coisa mais importante. Mindset, para que você consiga se livrar de procrastinação, de ilusão, de distração, de tudo aquilo que suga a tua energia, suga o teu tempo, suga o teu dinheiro, para que você, então, esteja totalmente focado no que escolheu fazer, no que precisa fazer. É um desafio, assim como o desafio no FEP, tá? Só que não é voltado ao vício de masturbação e pornografia. É a alta performance, de você ter todas as ferramentas, hábitos, práticas e rotina, para, então, você ir atrás daquilo que você escolheu fazer. Daquilo que faz sentido, que preenche a tua alma, que te enche de propósito. Então, você vai percorrer, você vai perseguir, dia após dia, sem errar, mesmo sem vontade. Esse é o propósito do desafio da alta performance, lá no WhatsApp, tá? Para participar, muito simples, aqui no comentário fixado e na descrição, está o link para o meu WhatsApp. Me chame lá, digite alta performance lá. 20 reais no Pix apenas, para você passar o mês inteiro lá com a gente, se desafiando, se disciplinando, obtendo mais foco em sites, para você produzir conteúdo, para você empreender, para você abrir uma empresa, para você abrir um negócio, para você estudar para concurso, para você criar conteúdo na internet, seja o que for. Lá, nós vamos montar uma comunidade e iremos nos ajudar a que todos, para que todos que lá estiverem, atinjam seus objetivos de vida, tá bom? Comentário fixado, link na descrição, link para o meu WhatsApp, me chame lá, digite alta performance. E vamos participar desse desafio incrível para você se tornar a melhor versão da tua vida. Então, viver aquilo que faz sentido para você, tá? Trabalhando, não necessariamente menos, mas trabalhando naquilo que é construção sua, construindo o seu próprio castelo e sendo remunerado de forma equivalente, que faça sentido, tendo em vista o seu esforço, a sua estratégia, o teu foco, a tua disciplina e todas as ferramentas que farão você atingir esses resultados. Beleza? É isso, rapaziada. Fica firme e vamos para cima.